É só começar a gravar que olha Passa o carro só pra atrapalhar, moto só pra atrapalhar, caminhão, às vezes até avião, trem Eu só não ouvia até hoje navio, mas é só ligar a câmera e começa esses barulhos Minus depois É só que quando ele chega no chão ele se torna um meteorito Até já tem vídeos de pessoas que talvez tenham encontrado ele Um fazendeiro em Minas Gerais encontrou talvez um pedaço dele E é fácil você identificar um meteorito porque ele é muito rico em ferro Então se você chegar com um imã por exemplo por perto ele vai demonstrar que ele possui eletromagnetismo E isso é interessante porque é uma pedra de ferro que percorreu bilhões de quilômetros E que muitas vezes é mais antiga até mesmo que a Terra O que explica-se ele ter se desmanchado, ele se desmanchou a mais ou menos uns 18 quilômetros de altura E ele no caso entrou a uma velocidade de 43 mil quilômetros por hora Então o atrito com a atmosfera é muito grande E é sobre o atrito então que a gente vai conversar um pouco hoje A função do atrito na geração de uma coisa muito especial nele Que é a cor da chama dele quando ele estava no céu Então antes mesmo de falar sobre o meteoro Eu já quero deixar uma dica para vocês Na descrição aqui do vídeo tem um link lá da Amazon Onde possui um livro com o qual eu sou afiliado É um livro muito legal chamado Pálido Ponto Azul Que é um livro do Carl Sagan E ele fala bastante sobre o universo ali Se você comprar esse livro ou entrar pelo link e comprar qualquer coisa na Amazon Às vezes você está precisando comprar alguma coisa Se você entrar por esse link eu ganho uma pequena comissão Então se você quiser me ajudar a tirar uma graninha por fora Porque hoje eu sou um doutor desempregado Se vocês quiserem dar uma ajudinha para mim E consequentemente vai me ajudar aqui no canal Porque assim a gente também consegue, vamos dizer, monetizar o canal Eu vou ficar muito feliz Então se vocês forem comprar alguma coisa Se vocês estiverem precisando de alguma coisa e forem comprar pela internet Dá uma olhada lá na Amazon e compra Entrando pelo meu link ali Que vocês vão me ajudar um pouquinho E caso vocês queiram A possibilidade de ter uma interação maior comigo Ou até mesmo ter aulas de química Pense de repente em se tornar membro do canal Porque isso daí também possibilita Vocês terem maior contato comigo E a gente quem sabe desenvolver umas aulas mais específicas de química Em especial, tipo particular Então se vocês tem interesse nisso Dá uma olhada aqui em se tornar membro Do nosso canal, tá? Então beleza, vamos lá agora falar sobre esse meteoro Uma coisa muito interessante nesse meteoro É que quando ele cruzou o céu As pessoas disseram ter visto uma luz esverdeada E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje Sobre a luz esverdeada desse meteoro Na realidade, se você for sempre buscar As visões em meteoros As pessoas que viram meteoros Elas sempre vão falar que ou viram um rastro mais amarelado Ou um rastro mais esverdeado Então quando as pessoas falam que viram um meteoro Cruzar o céu Elas estão falando muitas vezes de uma luz verde E por que essa luz verde? Os especialistas costumam dizer que pode estar relacionado Com a forma com que o meteoro Ele entra na Terra Ou seja, na atmosfera da Terra Conforme ele entra O que acontece? Ele se choca com a atmosfera E a atmosfera gera um atrito muito forte E ele começa o que? Ele começa então a Vamos colocar entre aspas Pegar fogo, né? Mas nesse caso Alguns dos especialistas falam que Quando esse meteoro e esse atrito Ele se dá em uma determinada altitude Ou seja, na nossa atmosfera Ele acaba fazendo com que alguns elétrons dos gases Se excitem E sejam saltados Das camadas eletrônicas Dessa forma então Liberando o que? Liberando luz E no caso Luz na forma de cor verde Mas talvez essa não seja A verdadeira explicação Talvez ela esteja relacionada com isso Mas talvez esteja mais correlacionada Com a própria constituição Ali, né? Daquele corpo celeste O que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque na maioria das vezes Os corpos celestes Eles são formados A base do que? De alguns metais Tá? E os metais Quando eles são Queimados Vamos dizer assim Eles acabam fazendo o que? Fazendo a mesma coisa Que acontece com as moléculas Na atmosfera Os elétrons Das camadas de valência Dele Acabam sendo excitados Ou seja Recebem energia E saltam De um nível Para o outro E quando eles saltam De um nível Para o outro Eles estão saltando Porque eles absorveram energia Tá? E quando eles absorvem Essa energia Chega um determinado momento Que eles vão deixar De ter essa energia Ou seja Eles tem que voltar Para o nível estável deles Porque eles estão excitados E quando eles voltam Para o nível estável Eles acabam liberando Essa energia Na forma de um fóton E de um fóton De luz Específica Que no caso É na cor Que caracteriza Aquele elemento químico Então se você for ver Por exemplo Se você tiver sódio Em geral Você vai ter a luz amarela Então quando o sódio Você aquece o sódio Você fornece energia Para ele A luz do elétron Excitado Quando volta Para o estado natural dele Para o estado estável Ele libera a luz amarela O cobre Por exemplo Vai liberar a luz verde Tá? O ferro Por exemplo Ele libera uma luz Mais dourada O magnésio Vai liberar uma luz Branca muito forte E assim por diante Tá? Só que quando nós falamos De meteoro O que que tem Nessa No caso Na estrutura Desse Desse corpo celeste No caso Especificamente Do asteroide Do que que ele é formado? Basicamente de ferro Mas esse ferro Não é A forma metálica Como a gente está vendo ele Como a gente vê Por exemplo Ferro carbono Que é aço Não é desse jeito Que a gente vê ele Tá? Ele aparece na forma Complexada Muitas vezes Complexada Se utilizando Do que? Se utilizando Principalmente De quatro elementos químicos Além de oxigênio As vezes hidrogênio E nitrogênio Que existem Na superfície Congelada A gente tem A presença De alguns elementos químicos Como O níquel O magnésio E também O silício Então são Então são Esses daí Os principais elementos químicos Que tem na superfície Obviamente Esses gases Congelados Mas então O que que acontece? A estrutura Basicamente Deles É o ferro Dentro É como se ele estivesse Interagindo É como se ele tivesse Formado uma estrutura Com silício Então você tem O ferro Ligado Principalmente A um silicato E esse silicato Ele possui Dentro da sua estrutura O que? Ele possui Um outro metal E ali Então a estrutura É conhecida como Uma estrutura dopada O que que é uma estrutura dopada? É uma estrutura Onde muitas vezes Um oxigênio Do silicato Ele acaba sendo Substituído Por um outro metal Então imagine a estrutura Que você tem O ferro Interagindo com Um silicato Então silício E oxigênio Então forma-se Uma rede De silicatos Lembrando que o silício Faz parte da família Do carbono Então ele tem a capacidade De concatenar Ou seja Formar Cadeias E no lugar Do oxigênio Muitas vezes Então entra Um átomo De magnésio Então muitas vezes Você tem uma estrutura Formada De ferro Silicato E magnésio E o que isso gera? Gera uma estrutura Conhecida como Olivina Então observem já o nome Olivina Quer dizer que é uma substância Uma rocha Um mineral Esverdeado De cor Oliva Cor de azeitona Se a gente pode dizer assim E o que isso daí Quer dizer Quer dizer que Essa estrutura Os íons Dessa estrutura No caso O íon Magnésio Juntamente com O silicato E o ferro Eles tomam Uma cor Esverdeada Mas além Desses elementos Existe também O que? Existe também O níquel Ali no meio E o níquel Também traz Essa cor Esverdeada Só que quando Nós vamos ver Esses elementos Químicos Quando eles são Queimados Eles liberam Cores diferentes Não são as mesmas Cores Dessa estrutura Rochosa Que cores Que são Então liberadas O ferro Como eu disse É um pouco mais Dourado O níquel Quando queimado Ele também Libera luz Um pouco Amarelada E o magnésio Um branco Muito forte Pra vocês terem uma ideia O magnésio Era utilizado Em câmeras fotográficas Pra fazer o flash De luz Só que Olha que interessante Quando essa estrutura No total dela Quando essa estrutura Ela é super aquecida Formando Por exemplo Um arco elétrico Ou seja Chegando a temperaturas Muito altas Acima de 5 mil graus O ferro Ele pode se comportar Liberando um pouco De luz verde O níquel Também pode acabar Liberando luz verde O magnésio Ele vai liberar Luz branca Então o que deixa O que? Um aspecto De um verde brilhante Então Na realidade Esse meteoro Quando ele cruzou O céu Noturno Cruzando São Paulo Minas Gerais E até mesmo Goiás Ele estava Queimando Uma estrutura A base De ferro Níquel E magnésio Tudo isso Dentro de uma estrutura Dopada De silicatos Então quando ele Cruzou o céu Essa cor esverdeada Se dá Pelo fato Desses elementos Químicos Desses metais Estarem sendo Excitados Então eles Liberam o elétron De um nível Para o outro E quando o elétron Volta de um nível Para o outro Ele libera Essa energia Na forma de um fóton E quando ele libera Na forma de um fóton Ele acaba Fazendo com que Esse fóton Tenha uma determinada Cor Ou seja Ele libera Na forma Especificamente Do verde No caso Desses meteoros Alguns outros meteoros Eles tem cores Um pouco diferentes Por quê? Porque estrutura Às vezes São de Uma estrutura Um pouco mais rara Existe por exemplo Alguns meteoros Que somente São a base De níquel E ferro Outros São muito Constituídos Basicamente De olivina E outros Por exemplo São de metais Mais raros O asteroide Que se chocou Com a terra Há 65 milhões De anos atrás Na península De Yucatán Em Chikshulub Ele possuía Muito irídio Na sua Na sua estrutura O que pode ter Liberado Uma outra cor No céu Talvez Esse asteroide Quando ele Se tornou um meteoro Ou seja Que ele estava Liberando luz As cores Talvez Não tenham sido Verdes Talvez tenham sido Mais amareladas Por que? Porque é outro Metal É um metal Diferente Inclusive A gente sabe Hoje Que aconteceu Realmente O choque De um asteroide Com a terra E que no caso Exterminou os dinossauros Pelo fato De existir Uma estrutura Rochosa A presença De irídio Depositado E irídio Não é Uma substância Comum Na atmosfera Da terra E muito menos Na superfície Da terra Então quando se depositou Isso daí Você tinha Então ali A presença Vamos dizer De uma De um Extraterrestre Porque realmente é A gente está falando De um asteroide Que se chocou Com a terra Então um meteorito Que fez com que Tivesse uma grande Quantidade De deposição Desse tipo De metal Na superfície Da terra Então essa É uma característica Interessante Do estudo Das eras geológicas Através Da presença De um meteorito Então um meteorito Ele pode Contar muito Sobre a história Da terra Não somente Pelo fato De que Você pode Pensar Que há milhões De anos Ele acabou Exterminando os dinossauros Mas também Pelo fato De que Analisando A estrutura Desse corpo celeste Do meteorito A gente consegue Estudar Como pode ter sido A composição Da terra A olivina Por exemplo O que que acontece Ela Se a gente Começa a cavar A crosta terrestre Se tivesse Quase chegando No núcleo A gente ia ver Que existe Uma camada De olivina Ou seja Quanto mais próximo Do núcleo A gente chega Mais próximo A gente tem Essa estrutura Rochosa Esse mineral Esverdeado Então a olivina Formada por Ferro Silicato E magnésio Então a gente tem Essa estrutura Mais esverdeada E o núcleo Da terra Ele é formado Pelo que? Formado por Níquel E ferro Então chamado Nif E no caso Por estar muito quente Esse nif Esse metal Derretido Ele não é magnético Então o ferro Quando muito aquecido Ele não é magnético Então se você Encontra Uma bola de fogo No chão E ela tem O ferro fundido Se você chegar Se você chegar perto Você vai ver Que não tem A propriedade magnética Se você colocar Um imã Perto Por exemplo Você vai ver Que não tem Propriedade magnética Só que conforme Ele vai esfriando E solidificando Ele começa a ganhar Novamente Uma propriedade magnética Então ele volta A ser ferro magnético Então pessoal O vídeo de hoje É esse daqui Eu achei muito interessante O fato de ter Cruzado o céu noturno Um meteorito Aqui na minha cidade Foi possível ver Teve câmeras Que filmaram Esse meteorito Então é uma coisa Bastante interessante Se possível Deixa um like Se você não é inscrito Nesse canal Se inscreva E já clica Lá no sininho Para você sempre receber Novas informações Sobre Conhecimentos científicos Se você quiser Se tornar um membro Clica aqui embaixo Porque isso também Ajuda muito o canal Mas se você realmente Quer ajudar o canal Uma coisa muito fácil É Entrar lá no link Da Amazon E se você for fazer Alguma compra Fazer utilizando Aquele link lá Isso daí já ajuda muito Então muito obrigado Pela companhia de vocês Espero que vocês Tenham aprendido Algo novo hoje E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto